Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo seu sonho. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Boa tarde a todos vocês que sempre estão aqui nos dando carinho da sua audiência aqui no SBT, através do programa Vague Animal e principalmente o Sonho Animal. Como todos os sábados eu falo, é através dessa grande construtora, uma das maiores do Brasil, uma das maiores em tecnologia, que faz o seu grande sonho ser realizado, seja apartamento, seja casa em condomínios. E hoje estamos aqui em um dos maiores lançamentos que Arassatuba, Birigui, toda a região poderia esperar. Então você que de repente está querendo uma casa própria, um apartamento próprio, nós estamos dentro da TECOL, uma das poucas construtoras hoje no Brasil que continua acreditando, não só no nosso país no Brasil, continua acreditando em você, povo brasileiro, você que tem o sonho da casa própria, do seu apartamento próprio. E é claro, através do nosso diretor, do seu Aurélio, junto de toda a família da TECOL, estamos hoje nesse grande lançamento e mais dois grandes megas empreendimentos, hoje aqui na TECOL. Lançamento residencial, que é o Paquerê e o Jequitibá e aí o lançamento de apartamentos, que é o condomínio Dubai. A TECOL continua com a perspectiva que ela tem do país, ela é uma empresa social, nós trabalhamos nessa área de habitação social e estamos hoje aqui inaugurando as casas e apartamentos decorados para facilitar, para quem deseja adquirir seu apartamento ou sua casa, ele vem já mobiliado, para ele ver o tamanho do ambiente, todos esses móveis, todos que estão colocados aqui, eles são comerciais. Então a TECOL, os empreendimentos da TECOL, não precisa nada ser montado, não precisa ser coisas especiais para colocar dentro do apartamento. Então nós estamos fazendo isso aqui para facilitar a comercialização e também para os clientes, o pessoal, ter a facilidade disso daqui. E fica no centro da cidade, do lado aqui do prédio da TECOL, já justamente para isso, com o departamento comercial, para dar toda a facilidade para quem queira adquirir seu apartamento ou sua casa. O condomínio residencial, senhor Aurélio, é Aracatuba e também a Birigui, né, querido Birigui? É, nós temos o condomínio aqui em Aracatuba e Birigui, né? E também estamos lançando lá em Prudente, né, que temos... Querida Presidente Prudente. Do Istambul, lá do Presidente Prudente, já está em fase final, né, de aprovação dos projetos já no Grapo A, bem em todos os locais lá, para que a gente possa iniciar a comercialização também. Em termos de apartamentos, vem agora o condomínio Dubai, que o nome já de estúdio, né, Excelência e Varidade. Exatamente, é o condomínio Dubai, são apartamentos, né, idêntico a esse que nós estamos aqui, né, hoje inaugurando o apartamento decorado, que é com suíte, né, são apartamentos com suíte, são de 59 metros quadrados, né, com uma garagem exclusiva, coberta. Uma sacada maravilhosa, sacada, tem uma sacada gourmet, hein, Gorsese? Uma sacada gourmet, que a pessoa pode, né, transformar, nós demos a ideia ali, né, de como ele pode fazer a sacada gourmet, e vamos ficar pontos ali, se a pessoa quiser colocar uma pia, quiser fazer, então já vamos deixar previsão de pontos para o pessoal fazer realmente uma sacada gourmet. Então, resumindo, quem quiser ter um apartamento desse nível no condomínio Dubai, ou uma residência no Paqueria Jequitibá, corre então, porque com certeza são vendas limitadas. São vendas, é, o... A inscrição já tem muitas inscrições lá, já temos inscrições, nós vamos abrir, né, concluir essas inscrições para fazer o fechamento e encaminhar quem será financiado pelo Banco do Brasil, o Dubai, né, e o conjunto do Jequitibá lá pela Caixa Econômica Federal, que são as casas, é, já mais simples, né, que são as casas mais simples, que é lá em Birigui. Lembrando, Soraya, as pessoas que estão assistindo agora, não só Aracatua e Birigui, dependem de pessoas da região, viajantes, profissionais, autônomos, que querem investir em Aracatuba, o escritório é aqui mesmo em Aracatuba e também em Birigui? É, nós temos lá o comercial em Birigui e temos também aqui o comercial que vai ser nesse próprio local. Então, o comercial vai funcionar, é, junto com as casas e o apartamento decorado. E lá em Prudente também, obviamente, vocês têm outro escritório também, atendendo em Prudente e toda a região de Presidente Prudente. Além disso, a gente tem que também salientar que os custos estão dentro da Minha Casa Minha Vida, né, e os primeiros apartamentos, sempre a gente lança. Tem o subsídio também, Soraya? Tem o subsídio e vai ter o bônus também da TECOL, né, e aqui cada, vai ser o preço por andar, então quanto mais o andar de cima, eles vão ser mais caros, e os andares mais baixos, os primeiros andares, eles terão preços diferenciados, né, que é para poder a gente dar facilidade para quem tiver adquirido. E o principal, né, qualidade e TECOL? É isso daí, a qualidade é essa que nós estamos mostrando, né, do jeito que está aqui é o que nós entregamos, né, É isso que é o bom da TECOL, no que ela mostra ela entrega. É isso daí, nós procuramos, né, zelar pela qualidade, né, dos nossos empreendimentos, né, para manter o padrão, né, o padrão que a gente vem construindo já há vários anos aí. E o principal, gente, a TECOL valoriza você, a TECOL valoriza o seu sonho, então você que queira, mais uma vez, ter o sonho da casa própria, ter o sonho do seu apartamento próprio, olha que coisa linda, e tudo isso está aí, ó, pertinho de você, sai aí do seu sofá, sai de onde vocês estiveram assistindo, vem para o escritório da TECOL, seja Arassatuba, Birigui e a querida Presidente Prudente, e com certeza a TECOL vai realizar o teu sonho, o sonho tão esperado da sua casa própria. Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo o seu sonho E Supermercados Rondon, qualidade e preço bom E Supermercados Rondon